Música Que coisa estranha... De onde vem? Esses corretes... Às vezes, quando eu começo a vetar meu forte, aparecem cortes nas pessoas. Só que o mais estranho é que a ferida não sangra nem dói. Deve ser coisa de um Kamaitachi. Esse não é aquele yokai com cara de fuinha e foices nas mãos? E ele é tão rápido que todo mundo acha que é o vento? Exatamente. Por isso mesmo é tão difícil de capturar ele. Vai por mim. Caçava eles quando criança. Eu nunca consegui pegar. A maioria teria desistido depois da terceira vez. Por que parece que do nada você ficou todo empolgado? Porque se usarmos meu poder, vamos encontrá-lo. Dessa vez ele não vai me escapar. Que coisa estranha... De onde vem esses corretes? Trata o nosso Kamaitachi. Ele não se importa com a nossa presença. Vai atrás. Fica na cola dele até ele parar. Ele parou de se mover. Maravilha. Até que enfim peguei um. Ah... Não quis dizer... Eu peguei um? Não quis dizer... Ah... 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 Então, eram o Kamaitachi, Pastor Vishichi. finalmente posso relaxar.